Os Clones Colobitões Só consigo pensar em você Há demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não queira Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim tão fácil De você Se me toca e eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Se me toca e eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo, te quero, te sinto, te espero Por toda a vida Por toda a vida Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Comigo Ficar sem você é saudade demais Sem os seus carinhos não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda a vida Eita coração que não bate Só apanha Os Clones Volume 2 A mais amada do Brasil Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada Você era a vida Você era na cama E ia embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma Procurei em minha alma Algo pra lhe esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu dama Volte a nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E esse alguém sou eu Sem seu amor Sem seu amor Não sou feliz Sem seu amor Eu preciso ter você Eu preciso ter você Te amar pra sempre É o meu sonho E é tudo que eu quero E é tudo que eu quero Só de pensar em te perder paixão Dá um calafrio no coração É minha vida É minha vida Meu sol de verão O meu anjo mulher Sem seu amor Não sou feliz Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sem teu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre As profundezas desse teu olhar Vejo brilhar uma pérola rara Que me faz viver E sentir esse amor No peito Cada vez mais forte Quero te amar Mais uns quinhentos anos Quero acordar E dizer eu te amo Te amar pra sempre É o meu sonho E é tudo que eu quero Só de pensar Em te perder paixão Dá um calafrio no coração É minha vida É minha vida Meu sol de verão O meu anjo mulher Sem seu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sem teu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Sem teu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Sem teu amor Não sou feliz Sem teu amor Eu preciso ter você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Falávamos de tudo Um pouco Por qualquer coisa A gente ria Como dois Como dois E eu que já não via A hora De te ter em meus braços E poder te dizer Te amo Desde a primeira vez Desde a primeira vez Que eu te vi Faz tempo Eu te buscava E já te imaginava Assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo De repente um beijo e o silêncio E nos amamos loucamente Corpo a cor E a noite foi só magia Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro se não volto a te ver De novo em meus braços E poder te dizer Te amo Desde a primeira vez Que eu te vi Faz tempo eu te buscava E já te imaginava Assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Desde a primeira vez Desde a primeira vez Que eu te vi Faz tempo eu te buscava E já te imaginava Assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima a mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Os clones Voluminóricos A mais amada do Brasil Dentro da pele de um leão Se esconde um coração E sobretudo é humano Mesmo que pareça vulgar Às vezes pode chorar Quando o amor traz engano Traz engano Amada minha Você tão fria E eu te quero Amada minha Enquanto eu brinco Vai me esquecendo Você sai de casa e não vê Que estou pedindo a você Pra me tirar do deserto Tenho que abafar esse amor Que é pra tragar minha dor De peito aberto Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima a mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima a mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu pareça está bem Não vou mentir pra ninguém Estou chorando por dentro Quero e não consigo esquecer E não adianta chorar Chorar não traz mais alento Amada minha Você é tão fria E eu te querendo Amada minha Enquanto eu brigo Vai me esquecendo Juro que não vou mais chorar Mesmo que eu possa perder Mais de mil noites contigo Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima a mais Eu juro Juro que não vou mais chorar Mesmo afogado no mar Dos teus amores proibidos Põe o coração de castigo E nenhuma lágrima a mais Melhor morrer Que suplicar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Juro que não vou mais chorar Abra o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor Sou eu Viajei no tempo só pra encontrar você Eu não quero te perder O seu coração é medo Tenho medo De trazer você de volta Perto de mim Tenho medo Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminasse Se o tempo soubesse O quanto eu te amo Ele te traria Para mim Pois o seu medo E acaba o medo Que eu tenho Que eu tenho De te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Mas na verdade Você sabe que eu te amo 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 Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o seu beijo me apaga o medo Que eu tenho de te perder Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o seu beijo me apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Perto de mim Mas na verdade Você sabe que eu te amo E aí Como fui cair na cilada do destino Como fui me apaixonar Amor, tu se fãs Os Clones, volume 2 Sou o seu menino, quero te dizer, amor Faz tempo que a saudade em minha vida só machucou Agora que a saudade só mudou de lugar Vem comigo agora, pois é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois eu fiz com você mil loucuras na cama E o telefone peguei, quem sabe o que ia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei O nome do outro no quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei pra dizer que eu quero te amar Amor Amor, faz tempo que a saudade em minha vida só machucou Agora que a saudade se mudou Agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo agora, pois é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois eu fiz com você mil loucuras na cama Amor, faz tempo que a saudade em minha vida só machucou E o telefone peguei, quem sabe o que ia ligar Liguei pra dizer Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei O nome do outro no quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei O nome do outro no quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um número no quarto escuro Pra gente se amar Pra gente se amar Os Clones, volume 2 A mais amada do Brasil Rosto que beijei, corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi, frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei, que já lhe mostrei Faz parte de uma canção Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação O que consegui ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou, o vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou, o vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer Não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir 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 Os Clones, volume 2 A mais amada do Brasil Dessa vez eu te entendo Não é fácil perdoar, não é simples assim Dessa vez eu recomendo Me esquecer e me deixar pra trás de ir Sou um ser humano Cheio de enganos Um garoto imperfeito não merece o teu amor E aquele anjo Era uma menina Hoje é uma mulher e quer provar outro sabor Se a saudade machucar E se você me perdoar Vê se não some Se o outro amor te alcançar Pode até se entregar Mas vê se não some Vê se não some Dessa vez eu te entendo Não é fácil perdoar, não é simples assim Dessa vez eu recomendo Me esquecer e me deixar pra trás de ir Sou um ser humano Cheio de um ser humano Cheio de enganos Um garoto imperfeito E aquele anjo E aquele anjo Era uma menina Hoje é um ser humano Hoje é uma mulher e quer provar outro sabor Se a saudade machucar E se você me perdoar Vê se não some Se o outro amor te alcançar Pode até se entregar Mas vê se não some Vê se não some Pra cantar comigo a minha amiga A música do forró Paulinha Belha Que prazer imenso Galera dos Flores Só você me faz feliz Com você me sinto bem Meu amor Eu te amo Eu te quero tanto bem Só você me faz feliz Com você me sinto bem Meu amor Eu te amo Eu te quero tanto bem Me deita na cama Me abraça, me ama Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz delirar Com você Com você Com você meu amor Com você eu vou pra qualquer lugar É só você me chamar É só você me chamar Com você meu amor Com você eu vou pra qualquer lugar É só você me chamar É só você me chamar É só você me chamar Sem você me chamar Sem você me chamar Sem você me chamar Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Não te quero mais Não te quero mais Chega de sofrer Vou viver a vida sem você Eita coração que não bate Só apanha Só apanha Os clãs Os clãs Os clãs Os clãs Os clãs A mais amada do Brasil Amor, estou ligando Solidão Me rodeando Tá difícil de encarar Sozinho Sozinho Não tem jeito Coração Pula no peito Pedindo pra voltar Tentei uma saída Tentei uma saída Já menti Na minha vida Que está tudo bem Me desprendi do laço Já caí Em outros braços Igual você não tem Perdão se eu te liguei E outra vez Te acordei Eu sei que não é hora Mas preciso te falar Não consigo dormir Eu só liguei Pra te ouvir Me desabafar Eu só liguei Pra te ouvir Eu só liguei Pra te dizer Que eu não consigo Ficar longe De você De você Volte comigo Vem me ver Vê se me entende Por favor Tô arrasado Implorando O seu Amor Tentei uma saída Já menti Na minha vida Que está tudo bem Me desprendi do laço Já caí Em outros braços Igual você não tem Perdão se eu te liguei E outra vez Te acordei Eu sei que não é hora Mas preciso te falar Não consigo dormir Eu só liguei Pra te ouvir Me desabafar Eu só liguei Eu só liguei Eu só liguei Pra te dizer Que eu não consigo Ficar longe De você De você Volte comigo Vem me ver Vem me ver Vê se me entende Por favor Tô arrasado Implorando O seu Amor Eu só liguei Pra te ouvir Eu só liguei Pra te dizer Que eu não consigo Ficar longe Ficar longe De você Volte comigo Vem me ver Vê se me entende Por favor Tô arrasado Implorando O seu Amor A tarde está Censa E bate as lembranças Do amor Que a gente fez E olhando pro mar Eu choro em silêncio Outra vez A noite na praia O vento me afaga As ondas me lembram você Sentado na areia Escrevo seu nome Outra vez Tenho saudade Lembra a noite fria Quando dormimos juntos O frio O frio nós sempre Vencemos E no calor dos corpos E no calor dos corpos Quando a chuva caía Namorávamos outra vez A noite sem você Fica eu e a noite sem você E no calor dos corpos Canta Canta Na palma da mão Eu tenho seu nome Seu cheiro está em minha pele Amanhece o dia Eu sigo esperando outra vez Tenho saudade Tenho saudade Sentir que a noite sem você Fica eu e a noite sem você É sentir que a lua não brilha de novo no meu coração Outra vez Outra vez Outra vez Valeu Zezé Júnior Toda a galera dos clones Foi um prazer cantar com vocês O prazer é todo nosso Os clones e Ponte do Arrocha É só sucesso Os clones Columbre 2 A mais amada do Brasil Anjo me diz Como chegar a você Em qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo talvez Meus olhos sequem ao sol Mas uma noite Gainho o que fazer Tudo faz lembrar você Enjo de mel Por que me deste o teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisa voltar Eu estou morrendo Faça um sinal Que isso não é real Que o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Te perdendo Te perdendo Anjo me diz Como chegar a você Em qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo talvez Meus olhos sequem ao sol Mais uma noite Gainho o que fazer Tudo faz lembrar você Enjo de mel Por que me deste o teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei Te procurei E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisa voltar Eu estou morrendo Eu estou morrendo Eu estou morrendo Faça um sinal Faça um sinal Que isso não é real Que o sonho acabou Que o sonho acabou Estou te perdendo Eu amo você Só penso em você Só penso em você Precisa voltar Eu estou morrendo Eu estou morrendo Eu estou morrendo Faça um sinal Que isso não é real Que o sonho acabou Estou te perdendo De perdendo Te perdendo A mais amada do Brasil Tempo semente que precisa regar pra nascer Um sentimento que nasce precisa crescer Depois que cresce em amor pode se transformar Quem ama cuida não deixa acabar Assim é o amor Precisa ser regado de carinho e paixão Por falta de cuidado o amor pode morrer E quando o amor se vai virar deserto O coração Assim é o amor Feito uma semente dentro do coração Enfrenta a tempestade, inverno, chuva ou verão A felicidade, amor eterno E emoção Tempo semente que precisa regar pra nascer Um sentimento que nasce precisa crescer Depois que cresce em amor pode se transformar Quem ama cuida não deixa acabar Assim é o amor Precisa ser regado de carinho e paixão Por falta de cuidado o amor pode morrer E quando o amor pode morrer E quando o amor se vai virar deserto E quando o amor se vai virar deserto O coração Assim é o amor Feito uma semente dentro do coração Enfrenta a tempestade Enfrenta a tempestade, inverno, chuva ou verão A felicidade, amor eterno E emoção E emoção Assim é o amor Precisa ser regado de carinho e paixão Por falta de cuidado o amor pode morrer E quando o amor pode morrer E quando o amor se vai virar deserto E quando o amor se vai virar deserto O coração Assim é o amor Feito uma semente dentro do coração Enfrenta a tempestade, inverno, chuva ou verão A felicidade, amor eterno E emoção Assim é o amor Assim é o amor Assim é o amor Assim é o amor Não faz mal, tudo passa E eu vou tentando esquecer O adeus O olhar de saudade Quando eu me despedi de você Sabe bem Que o que eu mais queria Era te ter toda hora Mas você com toda covardia Pediu que eu fosse embora Você não me ama Você não sabe o que é amor O meu peito chora Me sinto fraco Um sofredor Não tem piedade Não teve dor No meu coração Vê se trata de dar um jeito Nesse teu defeito Se quiser me encontrar algum dia Pode vir que eu te aceito Pode vir que eu te aceito Os clones Volume 2 A mais amada do Brasil Não faz mal, tudo passa E eu vou tentando esquecer O adeus O olhar de saudade Quando eu me despedi de você Sabe bem Que o que eu mais queria Era te ter toda hora Mas você com toda covardia Pediu que eu fosse embora Você não me ama Você não sabe o que é amor O meu peito O meu peito chora Me sinto fraco Um sofredor Não tem piedade Não teve dor O meu coração Vê se trata Vê se trata de dar um jeito Nesse teu defeito Se quiser me encontrar algum dia Pode vir que eu te aceito Você não me ama Você não sabe o que é amor O meu peito O meu peito chora Me sinto fraco Um sofredor Não tem piedade Não teve dor No meu coração Vê se trata de dar um jeito Nesse teu defeito Se quiser me encontrar algum dia Pode vir que eu te aceito Te amo tanto Preciso desse amor A tua voz Deste ar Me está doido Em mim Os clones Voluntos A mais amada do Brasil Você bem sabe Preciso desse amor A tua ausência Estão doendo Estão doendo em mim Eu Te amo Sempre Eu não Estão doendo em mim Estão doendo em mim Estão doendo em mim Sei que Sei que não é fácil Estão doendo em mim 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 Meu mundo mudou, o tempo parou, você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que o meu sonho acordou, de volta pra vida E o tempo passou, você me deixou, parece que a vida não quer mais viver Porque é a noite mais linda do mundo, vivi com você É com muito prazer que eu convido pra cantar comigo, meu amigo Silvano Salles O cantor apaixonado, amado Basílio, os cunhas, Silvano Salles Então a gente acaba num abraço, não precisa nada mais E o desejo adormece no cansaço, quando o corpo satisfaz Mas você não foi apenas uma noite, que acabou no amanhecer Não foi só um encontro, que se esgota no prazer Você foi dessas coisas, que não dá pra esquecer Meu mundo mudou, o tempo parou, você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que o meu sonho acordou, de volta pra vida O tempo passou, você me deixou, parece que a vida não quer mais viver Porque é a noite mais linda do mundo, vivi com você Meu mundo mudou, o tempo parou, você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que o meu sonho acordou, de volta pra vida O tempo passou, você me deixou, parece que a vida não quer mais viver Porque é a noite mais linda do mundo, vivi com você Amado Brasil, Cezé Júnior, Maldinho, Os Clones Música Música Ei, Zezé Júnior, esse é pra machucar os corações Tô sofrendo, parceiro, parceiro Você brincou de amor com o meu sentimento Me fez provar teu mel, depois do teu veneno Palavras tão bonitas, só pra me enganar Um gesto de carinho, pra depois me abandonar Me fez sorrir, me fez sorrir, depois chorar Você pegou pesado com o meu coração Mente ultrapassiou, isso não tem perdão Agora não tem perdão, agora não tem perdão Tô cansado de sofrer, agora não tem perdão Agora não dá mais, você tem que aprender Eu vou blindar meu coração, porque flecha de paixão Só me deixa machucado Vou fazer tudo que eu não fiz Vou me amar, vou ser feliz Antes só do que mal acompanhado Você pegou pesado com o meu coração Mente ultrapassiou, isso não tem perdão Agora não tem perdão, agora não tem perdão Agora não dá mais, tô cansado de sofrer Agora não dá mais, você tem que aprender Eu vou blindar meu coração Eu vou blindar meu coração, porque flecha de paixão Só me deixa machucado Vou fazer tudo que eu não fiz Vou me amar, vou ser feliz Antes só do que mal acompanhado Antes só do que mal acompanhado Eu vou blindar meu coração, porque flecha de paixão Só me deixa machucado Vou fazer tudo que eu não fiz Vou me amar, vou ser feliz Antes só do que mal acompanhado E já dizia o ditado Antes só do que mal acompanhado Já dizia o ditado Antes só do que mal acompanhado O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a viver uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe e lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende a viver uma escola Eu troco a liberdade pelo seu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Do que quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a viver uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Os clones, volume 2, a mais amada do Brasil Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia A minha cabeça já está tão vazia A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário Que foi do seu diário Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Canta, Edson Lima Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Valeu meu parceiro Edson Lima Obrigado a vocês meus amigos Os clones Esse é o sucesso Alô coração Quem eu amei Amei e amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Amei e amava com certeza A solidão A solidão outra vez te incomoda Você vem de volta buscando por mim Nenhuma palavra da sua boca De novo me faz te amar tanto assim Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras, mentiras e brilhante Mentiras e brilhante Mentiras e brigas Quem eu amava com certeza Quem eu amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos e amava com certeza Nos seus olhos para mim Quem eu amei Meu coração Meu coração já não perdoa Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Os dois, 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 dois Nada de antes comigo ficou Os sonhos que eu tinha deixei com você Mentiras e brigas Que bom acabou Não lembre de novo Só quero esquecer Jogue a chave debaixo da porta Nem posso ouvir o som da sua voz Sinto dizer Que não me faz falta Apenas você tem saudade de nós Quem eu amei Também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Nos seus olhos para mim Quem eu amei Meu coração já não perdoa Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Quem eu amei Também me amava com certeza Tinha sempre mil estrelas Quem eu amava com certeza Nos seus olhos para mim Quem eu amei Quem eu amei Meu coração já não perdoa Sei que era outra pessoa Você não é mais assim Eu só me amei Quem eu amava com certeza Eu amo Quando eu amei Você não é mais assim Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti